Lençóis paulista, 400 aqui é de terra lá, deixou. Lençóis paulista, o lugar lá é dourado. Sabe xerica, né? Então, quando houve esse acontecimento, a vovó era professora, ele também é professora, só que ele era açougueiro, grandão. O nome dele era Francisco Barreto, não tem Gomes, não. Ele era o meu bisavô e a bisavô. Então, ela, minha avó Ernestina de Freitas Barreto, porque agora sobre a família dela eu não lembro. Não. Não tinha irmã? Não lembro de nada. Ah não, tá. E a família do bisavô? De vovô que veio por aquela do lado que eu sou filho do João Barreto. Primeiro, Maria Conceição Barreto eu conheci, andou aqui em Guaixá. E a irmã do bisavô? É a irmã Zé e o papai, muito a irmã Zé. Como que era o nome dela? Maria Conceição Barreto. Tá. Ele que pegou já a Conceição, a do marido lá, né? Uhum. Que era outro. Então, depois era Bertolina Barreto, que morava em Paranaguá. Aquela arte da Brigeta. Uhum. Depois de Bertolina é a mãe de Giniano, Isabel Barreto. Muito bonita. Uhum. Então, depois era Tia Dulce, a mãe de Julieta. Depois Tia Anice. Depois Tia Zinzinha, mulher de Arcido de Lourenço. Que morreu em São Paulo, bateu o carro, bateu nela, matou. E daí Tia Zoraide que morava aqui, mulher de Joaquim. Português. É Zoraide Barreto. Zoraide Barreto, é a tia minha. Uhum. Agora de homem é... Eu não contei ainda, papai, né? É João Barreto. Não, não. Irmão. Irmão. Irmão, irmão. Eu estou falando dos irmãos. Irmão do vô, né? Essas são irmãs. Ah, tá. Do vô. Do pisa. É. Do teu. Do teu pisa é vô. Uhum. Então, agora vem o irmão do papai. Eram quatro só. Eu acho que quatro. É João Barreto, né? É Benedito Barreto, que é o segundo, em 1900, ele nasceu. Foi gerado na cadeia até. E o Francisco Barreto, teu filho. E depois o Braulio, até mais. E Bonivar, que é o último. É só isso. É cinco, né? São cinco homens. Então, o senhor falou primeiro dos avôs. Do meu bisavô. Ele tinha mais irmã, então. Como? Meu bisavô tinha mais irmã. De... Dele? É. Não, dele, não sei. Não tenho. Irmão dele? Dele, não tem. Não alcancei, né? Ah. Nunca ninguém encontrou nada, né? Sei que o meu bisavô era o fabricante de queijo. Ele carregou uma canoa de lenha. E rendeu-se e morreu por causa da coisa. Qual que é o nome dele, do bisavô? Ah, rapaz. Não lembro. Não lembro. Tão bonito. É o nome mínimo. Uhum. Eu não lembro do nome. Ele olhou... Então, mas o meu bisavô era o Francisco? É o Francisco. Então, esse o Francisco tinha... O senhor falou das irmãs, né? É... É a irmã do Francisco, meu avô. Então... E a... E a tia, né? Mas tinha irmão também? É sua tia? Tinha irmã? Tinha irmão? Como dele... De papai? É irmão de papai que eu tô falando. Irmã e irmão de papai. É a lenda. Agora, a minha mãe é só um irmão. Só um irmão. Só. É a Ana Maria. Ela durou cento e pouco também, que nem mamãe. Ela é mãe de onze filhas. É... Tá lá a família dela em Dourado Paulista. Se eu for lá... Lençóis Paulista. Se eu for lá na Costa da Serra... É só a família dela lá. Só que puxaram... A mãe dela é Malaquia, né? Família lá tudo é... Tubanele e Malaquia, né? Porque ela é a Ana Maria. Irmã legítima. A vó tinha duas irmãs. Só mamãe... Domingas... Tubanele... Pires, né? Porque ela é filha do cunhado. Ela e a outra. Mamãe é filha do cunhado. Cunhado... Irmã da minha avó, Tereza. Era... Como é... Ai, nome bonito. Tervina. Tervina Tubanele. É só também, eu acho que ele é filha do véio. O véio que conversava com o porco, né? Meu bisavô. É, ele é italiano lá da Itália mesmo. Então, o... Chamava o porco do senhor. A avó nasceu aqui no Brasil já, né? Ou com a minha avó? Minha mãe? É. É daqui do Brasil. A beza? Ah, veio de lá com 12 anos. 12 anos veio de lá. E morreu lá onde ela desembarcou. Quando ela saiu daqui de Tereza, da Ponta Caju, em 1970, ela foi para lá com Leontina. Passou oito dias, ela morreu lá em São Vicente. Onde ela desembarcou da Itália. Ela contava que tinha negrinho assim, no navio, na abelha da pedra. Jogava um pão, saia... A negrada da abelha da pedra vinha comer pão. Negrinho d'água, ela contava. Vovó. Comer que pão. Não sei que lado aí que... Cada coisa, né? Então, o senhor falou agora da... Da parte da... Agora do seu pai. Do seu pai. É, de papai é bastante. Bastante? Quantos homens é? É João Barreto?